E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, desde já eu agradeço a sua visita aqui, se você veio pelo título do vídeo ou se você já é um inscrito aqui, muito obrigado, mandar um salve aí para o Sir Daniel Denix, que é um inscrito aqui do canal, que sempre está dando salve aqui nos vídeos, então um salve para você também, viu Maninho? E para você que está querendo assistir gameplays, ele está fazendo umas gameplays lá de jogos bem bacana, tá? O canal dele vai estar aqui no link na descrição, tá? Ou aqui no cardzinho aqui em cima também, passando aqui no card, você clica ali que você vai direto para o canal dele, tá? No vídeo de hoje pessoal, eu quero trazer aqui a dica de um aplicativo que com certeza vai ajudar muita gente, principalmente pessoas assim como um amigo meu, que ele é surdo ou deficiente auditivo, eu não sei qual a forma correta de falar, né? E esse aplicativo galera, ele salva muito assim, tipo assim, ele permite você se comunicar com as pessoas que tem esse problema de deficiência auditiva de uma forma muito bacana, tá? E é aí sobre esse aplicativo que a gente vai falar hoje aqui. Então se você ainda não foi inscrito aqui no canal, eu já te convido, se inscreve aqui ó, clica nesse botãozinho que tem aqui embaixo aqui ó, inscrever-se, e depois que você clicar nele, você clica no sininho que aparece do lado, para você ficar por dentro de todos os vídeos que estão vindo aqui. Dicas de aplicativos, dicas de jogos, dicas de informática, dicas de celulares, tudo aqui nesse canal, beleza? Então, bora para o vídeo. Então pessoal, eu estou aqui com o smartphone, como eu falei, eu tive que instalar ele no meu smartphone, quando meu amigo veio aqui, né? Porque eu estou meio enferrujado aí no Libras, então eu sei poucos sinais, e esse aplicativo ele é muito bacana, porque ele mostra os sinais, né? Fica um bonequinho animado ali e vai mostrando os sinais. Mas tá, deixa eu mostrar para vocês como que é o aplicativo. O link dele está aqui na descrição, tá? O aplicativo é o Hand Talk, que é falando com as mãos, né? Seria a tradução. E eu vou mostrar aqui para vocês como que é o ícone dele. O ícone dele é esse aqui ó. Esse aqui é o ícone dele, que é o Hand Talk. Vamos abrir ele aqui ó, quando você terminar de baixar ele e instalar, ele vai abrir dessa forma aqui. Aqui é o Hand Talk. Vamos esperar ele abrir. Ele é bem simples, pessoal, é bem prático. Uma única desvantagem que eu achei nele, é que ele... Olha lá, ele falando aqui ó. Olá, tudo bem? Meu nome é Hugo. Já vai mandando em sinais aqui ó. Eu vou ajudar você a traduzir quase tudo para Libras. Clique aqui para traduzir texto, ó. No caso, nesse sinalzinho de mais, texto, áudio para Libras e aproveitar bastante. Então, esse aqui é o Hugo, né? Tá, como eu estava falando, pessoal, a única desvantagem que eu achei desse aplicativo aqui é o fato de que ele é online. Você precisa de internet para ele poder usar a tradução. Ok, vamos fazer aqui a primeira tradução para você. Então, ele falou, clique aqui, né? Você clica aqui. E aqui ele tem a opção para você traduzir de texto. Vamos testar aqui o texto. Você digita o texto que você quer falar. Por exemplo, eu vou falar, oi. Meu nome é... Opa. É... Marcelo aqui. Pronto. E vou mandar. Aí ele vai fazer aqui a leitura do texto que eu digitei, né? E vai traduzir, ó lá. Oi. Meu nome, ó lá. M, A, R, C, E, L, O, Marcelo. Viu? Bacana. Outra coisa que eu achei interessante nele. Aí agora vamos fazer aqui a... Ah, tá. E, por exemplo, você passou aqui e foi muito rápido, para você que está aprendendo, você pode controlar a velocidade aqui nessas duas setinhas aqui. Você apertou mais uma, ele vai ficar mais rápido. E se você deixar assim tudo, ele fica bem lento, tá? Então, deixa aqui na média. Outra coisa aqui no mais, temos aqui ainda por áudio. Você clica aqui. E ele vai pedir a permissão para você gravar áudio. Permitir. E ele usa o motor do Google. Oi, tudo bem? Pronto, ele terminou, ó. Viu aí? Ele ouviu e vai traduzir agora. Olha lá. Oi, tudo bem? Outra ferramenta que eu achei interessante nesse aplicativo é aqui em cima. Que você pode clicar aqui nessa setinha. E aqui ele vai abrir, ele vai converter esse áudio que ele traduziu ali e essa imagem. Ele vai transformar isso num GIF. Enfim, para assim você poder enviar via WhatsApp, via direct do Instagram, via Messenger do Facebook, tá? Via qualquer outro aplicativo ou até mesmo para você postar na sua rede social o bonequinho do Hugo fazendo um cumprimento, falando alguma coisa, tá? Beleza? Então, é nesse botãozinho que eu apertei aqui, que seria esse aqui, ó. Que seria o exportar, né? Então, vamos para aqui salvar. Ele vai renderizar a imagenzinha e vai salvar. A gente vai enviar para alguém desse jeito aqui. Essa é uma das vantagens que eu achei desse aplicativo. Que em outros que eu já testei, não tem essa opção de salvar o bonequinho assim. Então, ele é muito bacana nessa questão, pessoal. Então, ele ajuda bastante você a se comunicar. Então, beleza. Aqui, ó. Vou mandar aqui para minha esposa. Vou clicar aqui em casa e esposa. Vou mandar para o WhatsApp. Compartilhar com casa e esposa. Ok. E aqui, ó lá. Ele vai mostrar aqui, ó. É uma imagenzinha. Eu vou clicar em enviar. E, ó lá. Eu já tinha mandado um aqui para ela, ó. Eu tinha mandado esse aqui, ó. Oi, tudo bem? Ó lá. Quando eu clico aqui, ó. Viu? E esse aqui que é o que eu estou mandando agora. Vamos esperar ele terminar de enviar. Pronto aqui, ó. Enviou. Falar oi. Tudo bem? Viu? Muito bacana esse aplicativo, pessoal. Gostei demais dele. Deixa eu voltar aqui nele aqui. Vamos ver o que tem mais aqui. Aqui nessa barrinha aqui você vai... Tem aqui o tradutor. Tem o histórico do que você já fez. Tem vídeos que o próprio aplicativo ensina. Tem como remover as propagandas. No caso, você pagando uma taxa aí para os desenvolvedores. E você ainda pode entrar aqui com a sua conta de Gmail ou Facebook para você logar. Então, galera. Esse é um aplicativo. É uma dica bem simples, bem rápida. E para você que está querendo aprender um pouco de Libras. Ou para você que está querendo só se comunicar com as pessoas. Beleza? Está aí um aplicativo muito bacana. Que compensa você ter ele no seu smartphone. Que a gente nunca sabe quando vai precisar. Às vezes você pode estar num ônibus, no metrô, num avião. E ter uma pessoa que é deficiente auditivo do seu lado. E você está até às vezes com interesse querendo conversar com a pessoa. Esse aplicativo ajuda aí muito, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa um like aí no vídeo. Se não for inscrito, já se inscreve. Ativa as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Beleza? Valeu, galera. Eu sou o Marcelo Apontes. Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. Fui! Fiquem todos com Deus.